A Policlínica aqui de Blumenau que já enviou mais de 50 mil autorizações de consultas com especialistas usando o WhatsApp, o equipamento aplicativo de mensagens. Conta mais detalhes, Emerson. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos ligados no Balanço Geral. Muita gente tem recebido, mas também não tem correspondido, não tem comparecido nas consultas. Essa tecnologia, por meio da Secretaria de Saúde aqui de Blumenau, ela já acontece, Rodrigo, desde fevereiro de 2021. As mensagens, os documentos das consultas por meio do WhatsApp, como você ressaltou. Durante o primeiro ano da ação, a medida poderia ter resultado em 56.500 consultas. Porém, 10.800 pacientes na data e horário agendados não compareceram, o que representa 19% da abstenção. O procedimento que começou a ser adotado durante a pandemia evita que o paciente precise se deslocar até a Policlínica, no bairro Itopava Norte, para retirar a autorização. A Secretaria de Saúde orienta que, quando o paciente perceber que não terá condições de ir na consulta, deve procurar a Unidade Estratégia Saúde da Família ou o Ambulatório Geral da Família, para informar o interesse em desmarcar a data. A medida garante que um novo usuário possa ser atendido naquele horário e evita a ociosidade da equipe médica que aguarda pelo paciente. Nos últimos meses, as equipes responsáveis por comunicar aos pacientes sobre as consultas agendadas na Policlínica, adotaram a estratégia de entrar em contato com o usuário mais próximo da data de agendamento, como forma de ajudar o paciente a lembrar da consulta. Apesar do uso da tecnologia, as pessoas que preferirem ainda receber a autorização impressa, também têm a opção de retirar o documento na unidade ESF ou em um dos sete AGFS de referência. Isso acontece, portanto, então, Rodrigo, desde fevereiro de 2021, mas quase 11 mil pacientes faltaram na data e no horário agendados, o que representa, confirmando aí, 19% de pessoas que não compareceram nas consultas e deixaram de dar lugar para quem necessita, Rodrigo. Isso não é nada bom, né?